E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais um conselho eslúdico pra vocês aqui no canal. Esse programa foi feito ao vivo lá naquela plataforma roxinha onde o Aftermath faz lives diárias a partir das 9 horas. Então se você ainda não segue o Aftermath lá, vai lá, procura por AftermathBG e segue a gente. E antes de continuar eu quero agradecer os apoiadores do canal lá no PicPay, mensalmente fortalecendo a gente na criação de conteúdo. Se você quiser se tornar um, vai no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe um dos três planos e ajude a gente na criação. Todo mês tem sorteio de um monte de coisa bacana pra quem apoia o canal. E quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Estante 42 que é uma loja física e virtual, ou seja, você pode ir lá comprar que o Lucas despacha pra todo o Brasil. Há turnos que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pros apoiadores do canal, porta-dado de couro, camisas temáticas de jogo de tabuleiro, um monte de coisa bacana pra você curtir esse ambiente de jogos. E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componente bacanudo pra você colocar no seu jogo de tabuleiro e deixar ele bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, até mais! Bem, a primeira pergunta que eu vou começar aqui é do grande brother Murilo Golo, que tá sempre no Discord do Aftermath, a gente tá sempre sentando, jogando, dividindo o mês e tal. Aí ele manda a seguinte pergunta. O Rob está perdendo força com a pandemia? Discordo, já vou logo respondendo. O Rob tá ganhando força. Muita gente tá redescobrindo os jogos de tabuleiro por estar em casa. A audiência do Aftermath aumentou, o número de inscritos aumentaram desde a pandemia pra cá. As pessoas têm procurado sobre os jogos de tabuleiro. Porque a maioria das pessoas só conheciam aqueles antigos clássicos, né? Banco Imobiliário, War, Jogo da Vida. E hoje estão descobrindo que existe um universo absurdo. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem no Instagram de um cara que conheceu o canal, ficou maluco quando descobriu que tinha porrada de jogo em português. Dessa vibe, desse nível. E o cara falando, cara, eu tô usando você como referência pra comprar um monte de jogo. Tá? Então isso é uma coisa que tá maneira, que tá mudando e que vai ajudar absurdamente o nosso cenário. A única coisa que eu tenho certeza que a pandemia tá prejudicando era quem tinha loja física. Quem tinha um custo fixo por mês de uma loja física com funcionário... A maioria não tem funcionário. Por exemplo, a Stand 42 não tem funcionário. É o Lucas e o Ed que tancam sozinho. Mas a Red tem funcionário, a Gob tem funcionário pra cacete, garçom, tinha esquema de cozinha, esquema de fazer comida. E isso tá complicado. Então, pra mim, tá sendo muito difícil pra quem tinha local fixo. Mas pro hobby em si, pro mercado, eu acho que não tá sendo ruim. Não tá bom, mas também não tá sendo muito ruim. Porque tem muita gente reconhecendo os jogos de tabuleiro, né? O cara tá, pô, vamos ficar em casa, vamos jogar um jogo de tabuleiro. Aí, pô, mas qual jogo? Vamos comprar em algum lugar. Se o cara procurar por jogos de tabuleiro no Google, não vai aparecer pra ele de cara só os jogos da Estrela e da Grove. Vai aparecer outras coisas também. Ele vai acabar sendo apresentado. Então, eu acredito que, de um certo ponto, está sendo bom. Beleza. Como divulgação do que é jogo de tabuleiro. Mas, pro nosso mercado de loja física, isso vai ser bem complicado. Vai ser bem triste mesmo. O que falar pras pessoas que não tem paciência nenhuma pra ouvir regras? Dá um minuto e já querem sair jogando. Você mandou a continuação no outro lá e tal. Aninha, vamos rever essas suas amizades, né? Eu, com o meu jeito carinhoso, já dou logo um esporro. Eu falo assim, meu irmão, calma aí, mano. Calma aí. Falta coisa pra explicar. Eu não corro esse problema. Eu não passo por esse problema hoje em dia. Tá? Tanto na fiel como nas mesas que eu indivíduo. A galera tá lá focada, entendendo o que o cara tá falando, respeitando. O que acontece, às vezes, é o cara pegar o celular e tal. Mas aí é culpa dele. Depois, se ele quebrar a cara lá, é problema dele. Mas essa parada de que, ah, tá bom, tá bom, vamos jogar. Não precisa explicar mais nada, não. Isso aí, eu não corro esse risco, não. O que pode ser feito com relação ao custo dos jogos? Isto é algo que afasta, assusta novos jogadores? Muita gente perguntando sobre o custo de jogos, né? Como é que vai ficar o cenário depois dessa pandemia e tal. O custo do jogo assusta um jogador. Por exemplo, tem uma amiga minha que ela paga 300 pratas num jogo eletrônico. Mas quando eu falo que um jogo de tabuleiro custa 350, 400 reais, ela acha um absurdo. Porque ela tá medindo os produtos em si. Um produto eletrônico, pra trabalhar no computador e tal. E uma caixa de papelão, com um monte de papel dentro. Então, eu não acho, eu não acho que a conta tem que ser feita direto com o valor. Quando uma pessoa vira pra mim e fala, pô, eu acho o jogo de tabuleiro caro. Aí eu faço aquela continha do cinema. Ah, se você for ao cinema, a um shopping, sair pra jantar, vai custar isso. Se você jogar um jogo de tabuleiro junto com os amigos, custa menos, tá? Então, eu troco essa ideia, eu falo essas coisas pras pessoas, pra terem uma ideia de que, sim, jogo de tabuleiro é caro, mas ele se paga. Mas ele tem um custo-benefício que é pagável, que você consegue atingir. Entendeu? Fabrício, qual o jogo 4X que você mais curte da Neiva? Neiva, querida, muito obrigado por essa pergunta. Eu tenho quase certeza absoluta que é o Twilight Imperium 4. É o que eu mais curto de 4X, de explorar, exterminar, sacou, expandir. Eu gosto muito. Então, teoricamente, ele seria esse 4X meu preferido. Aquele 4X que é o mais curto, que eu tô mais ligado em jogar direto. Aí o Luciano Gomes, que eu acho que tava aí, ó. Tava aí no chat aí. Salve, Fabrício. Salve, Luciano. Um forte abraço. Um forte abraço. Já acabou. É porque o forte abraço é geralmente no final, mas tudo bem. Será que você consegue indicar uma lista de jogos mais inclusivos? A gente conversou sobre isso, né? Você mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp sobre isso. Sobre jogos inclusivos. Eu acredito que a gente tem começado a criar jogos mais inclusivos. E quando eu digo inclusivos, eu digo jogos que respeitam mais a realidade da coisa, né? Por exemplo, uma vez foi levantado um ponto de que tinha um jogo de fantasia medieval aonde a guerreira lutava semi-nua. Com um biquíni e uma espada na mão. Eu acho isso escroto. Porque ninguém vai pra uma luta de espada, de guerra, de sunga, por exemplo. Tu vê um homem do de sunga só no Golden Axe. O Golden Axe é aquele jogo das antigas que o cara usa uma tanguinha, a mulher usa um biquíni e o anão usa um maiô. E eles vão pra guerra assim, só lá. Mas em qualquer parada séria, a parada não é assim. Né? Então eu acho muito maneiro que já exista uma representação de mulheres dentro de jogos de tabuleiro com armadura na moral. Full plate ali, armadura de couro, porrada estancando e tal. Eu já acho isso uma forma de inclusão, tá? Mas é aquela parada. Acredito que a gente vai ter que trabalhar muito aí. Eu gosto muito de ver mulheres como protagonistas em jogos. Quando eu vou jogar Zombicide, geralmente eu procuro uma personagem mulher. Porque eu acho maneiro isso. Você ter a mulher como personagem principal do jogo. Já tem gente fazendo... Eu fiz um teste de um jogo de inclusão LGBTQ+. Sacou? E é um filerzinho mega divertido de jogar. Então eu acredito que a gente esteja caminhando pra isso. Alguns jogos tentam voltar atrás, retroceder. Recentemente ele teve um financiamento coletivo de um jogo que não ajudava em nada o crescimento do hobby. Porque não era nenhum jogo revolucionário. E só fazia umas coisas bem ridículas, bem escrutas. Ele foi bloqueado. Acabou. Não tem mais financiamento coletivo dele. Ainda bem porque eu achei bem ruizinho. Não achei legal. Mas eu acredito que a gente esteja caminhando pra tudo mais inclusivo. E quando digo inclusivo, é de todas as minorias em geral. Como também portadores de necessidades especiais. Muita gente critica jogo de aplicativo. Ah, o jogo tem aplicativo. Você já pensou o quanto um jogo com aplicativo facilita a vida de um cadeirante? Ou uma pessoa que não tem o movimento das mãos? Eu tenho um grande amigo meu que perdeu o braço com 17 anos por causa de câncer. Ele não perdeu fazendo merda de moto. E que ele tivesse perdido fazendo merda de moto. Mas ele perdeu um braço... Foi o braço esquerdo. O Paulo perdeu o braço esquerdo. Porque ele teve um tumor, mano. Com 17 anos teve que arrancar a parada fora. E... Tipo... Ele só pôde jogar Pinball... Quando saiu Pinball versão digital. No Windows. Ele nunca... A gente ia pra fliperama quando era moleque. Ele não podia jogar fliperama. Porque ele só tinha uma mão, cara. Sacou? Se bem que ele jogava Street Fighter, mano. Ele jogava Street Fighter... Ele via com o controlezinho, jogava paradinha. Ele mandava o L e apertava o botão, mano. Com uma mão só. E pá, o maluco era sinistro no Street Fighter. Mas Pinball, que tu tem uma mão de cada lado... Ele só foi jogar quando saiu a versão digital. Ele configurava os botões no mouse. Aqui, ó. Cada flip era um mousezinho. Ele apertava o botão do mouse e ficava jogando Pinball. O cara mandava muito bem, cara. Então, a própria tendência de você criar... Eu não sei se foi o pensamento dos designs ao colocar aplicativos pra isso. Mas que começa a facilitar a vida das pessoas. Pô, pessoa com deficiência visual. Pessoa que é cega. Como é que ela leu uma carta? Ela não leu uma carta. Se você tiver uma versão digital do jogo com as cartas dentro de um aplicativo. O cara vai pedir pra falar, pra cantar a carta. Vai cantar, o cara vai poder ver. Então, eu acho que a gente caminha muito pra cada vez mais incluir pessoas de determinados nichos e minorias dentro dos jogos de tabuleiro. Então, a gente... Quando você fizer uma crítica, né? Quando você virar assim e falar... Ah, eu odeio jogo que tem aplicativo pra usar. Não pensa só em você que tá aí, porra, com os dois braços enxergando bem. Eu já não tô enxergando bem. Eu tenho que botar o celular um pouco longe pra enxergar. Mas pensa um pouco na pessoa que vai ter a vida melhorada com a utilização de aplicativo. Sacou? Já ficou na dúvida se sua compra foi impulsiva ou se o jogo é ruim? Comprei jogo e me arrependi. Já. Já comprei jogo e me arrependi. Acho que eu falei sobre isso semana passada. que foi o lance do Decent, né? Da Fantasy Flight. Eu falei isso no vídeo do... Do Core Connectica. Que eu falo lá sobre ele... Sobre o designer da Fantasy Flight. Que eu falo do Decent. Mas eu posso falar aqui também. O Decent foi um jogo que eu comprei por impulsão. Porque eu sou fã de RPG, fantasia medieval, né? Dendes and Dragons e tal. Então eu caí dentro do Decent, comprei, comprei expansão, comprei os cacete. E me decepcionei com o jogo. Eu não gostei do jogo. Achei o jogo bem ruim. Sacou? E hoje em dia você consegue balizar, né? Correr atrás, ver os reviews antes, ver impressões sobre o jogo. Pra não correr o risco de botar a grana numa parada que tu não quer, né? Mas já comprei por silo sim, cara. Não tenho vergonha de falar não. Quem nunca comprou um jogo por impulsão que atire a primeira pedra? Quem aí no chat já comprou um jogo por impulsão e se arrependeu? Diz aí. Dos lançamentos desse ano, qual é o que mais tigera gerou expectativas? Cara, eu tenho quase certeza absoluta que foi o Westerner Legends. Que a Conclave 3 trouxe. Porque eu joguei uma partida dele gringa. E ele tinha... Gente do céu, que sono é isso? E ele tinha um hype absurdo quando eu joguei a versão gringa dele. E eu vi que ele tinha potencial, mesmo não tendo gostado muito do gameplay que eu joguei. Mas eu vi que ele tinha potencial. Então ele chegar em português eu acho que é maneiro. Pra gente poder jogar... Primeiro que é pra você poder ler as cartas e entender melhor o que tá sendo dito. Você consegue entrar mais no mundinho. Porque é um jogo de você entrar no mundinho. Né? E quando você joga, você escolhe qual caminho que você vai seguir. Se você vai ser uma pessoa do bem, uma pessoa do mal. Sacou? Tu vai fazer meio aquele meio caminho ali. Ordem de prioridade das expansões do Terraform e Mars. É. Aí você fala que o vídeo só tem três. São as únicas três que eu joguei. Eu não joguei a última Turn Oil. Então não tem nem como opinar. Continua sendo a que tá lá no vídeo. É aquela ordem que tá lá. Você acha que o Fórmula D pode agradar quem não é tão fã de corridas? Cara, eu acho o Fórmula D bacana. Tá? Mas eu não acho ele o melhor jogo de corrida, não. Eu acho o Rallyman GT muito mais maneiro do que o Fórmula D. E quem não gosta de corrida talvez vá... É porque ele é um gerenciamento e um push and luck, né? Você tem que gerenciar as peças do seu carro pra não estourar o carro. E o lance dos dados, que você vai rolar pra você poder fazer as curvas, chegar nos lugares e tal. Você tem uma outra forma de jogar, uma outra forma de pensar e de se comportar durante a partida. Então eu acredito que o Fórmula D chame a atenção sim pra quem não curte corrida. Pra quem gosta de corrida, o cara vai ter. Eu sou um cara que eu curto corridas, tá? Mas pra mim, de todos os jogos que eu joguei baseados em corrida de carro, o Rallyman GT é o mais maneiro até agora. Além do Ludopedia, você negocia os dados em algum outro site? No Mercado Livre também na cabeça. Mercado Livre eu corro. Eu não compro, não vendo, não faço nada pelo Mercado Livre. Quando eu vou negociar, fazer qualquer coisa, Ludopedia. Agora tem a opção da Ludostore. Você deixa uma graninha pro Ludopedia, mas tem algumas facilidades. Tudo que eu vendi até hoje, de leilão, tudo via Ludopedia. Sem abrir mão de nada. Qual é a maior dificuldade dos designers de Brazuca? Porra, aí é uma pergunta maneira. Pra mim, a maior dificuldade de quem quer fazer jogo no Brasil é achar os componentes pra poder fazer. Quando eu digo achar os componentes, não é conseguir componentes pra fazer protótipo. Ah, vamos pegar protótipo, vamos fazer. É fazer a produção final dele. Eu quero fazer a produção. Eu quero fazer uma caixa. Eu quero fazer o tabuleiro. Eu quero imprimir umas cartas iradas. Eu quero fazer um monte de coisa irada. Você não vai conseguir fazer tudo no Brasil. É impossível fazer uma caixa maneira no Brasil. Já tem gente conseguindo fazer, mas tá ficando em cima, de olho direto, pra poder fechar e fazer a caixa na moral. Porque, do contrário, não consegue. Ponto. Não consegue. Acabou. Acabou. Então, eu acho que a maior dificuldade seria essa. E também, uma que é bem importante, que eu acabei esquecendo de falar, é conseguir produzir independente. Porque, por exemplo, hoje tem um financiamento sendo feito que é o Key Trucker. É financiamento independente. O cara tá tirando do bolso mais financiamento coletivo pra poder fazer. E já bateu a meta, já conversei com as autoridades competentes. Na verdade, a galera que desenvolveu o jogo. Eu vou ter acesso ao jogo. O Diogo Braga, Didi Braguinha, lá em Brasília, já tem o jogo pra jogar também. Eu acredito que o jogo seja muito bom. Tem uma boa... Tem um bom gameplay. Mas o cara tá fazendo tudo no Brasil. E é muito difícil você fazer tudo aqui. Então, essas dificuldades... Na verdade, acaba sendo uma soma da dificuldade anterior. Na outra, você ter produtos de qualidade. Na outra, você poder fazer um produto independente. Você fazer um jogo autoral independente no Brasil, sem precisar contar pra uma editora, pra fazer um print na China, ou seja lá onde for, é muito complicado. Então, eu acho que isso é o maior dificultador pro designer brasileiro. Se ele tivesse um cenário mais amistável, caralho, mais amigável. Se ele tivesse um mercado mais amigável pro game designer independente. Eu acredito que a gente teria bastante produto bom por aí.